Depois de um dia puxado, chego tarde do trabalho, mal aponto no corpo E o seu olhar desconfiado já me chama de culpado com sete metras na mão E já começa o questionário, na parte do outro lado Onde cê tá? Por que demorou? Cê tava com o olho, por que não ligou? Do centro da Vale, cê tá com o seu barraco, vou ajudar você Pode ligar no 9-0, hoje eu só saio preso daqui Mas põe aí na ocorrência que briga, manda embora, outro dia quer de voltar Pode ligar no 9-0, hoje eu só saio preso daqui Mas põe aí na ocorrência que briga, manda embora, outro dia quer de voltar Depois de um dia puxado, chego tarde do trabalho, mal aponto no bocão E o seu olhar desconfiado já me chama de culpado com sete pedras na mão E já começa o questionário, tá pra pra todo lado Onde cê tava? Por que demorou? Cê tava com o olho, por que não ligou? E o 5 tá armado, se é pra fazer barco, vou ajudar você Pode ligar no 9-0, hoje eu só saio preso daqui Mas põe aí na ocorrência que briga, manda embora, outro dia quer de voltar Pode ligar no 9-0, hoje eu só saio preso daqui Mas põe aí na ocorrência que briga, manda embora, outro dia quer de voltar Pode ligar no 9-0, hoje eu só saio preso daqui Mas põe aí na ocorrência que briga, manda embora, outro dia quer de voltar Pode ligar no 9-0, hoje eu só saio preso daqui Mas põe aí na ocorrência que briga, manda embora, outro dia quer de voltar Põe aí na ocorrência que briga, manda embora, outro dia quer de voltar Põe aí na ocorrência que briga, manda embora, outro dia quer de voltar Olá galera, aqui quem fala é o Vitor E aqui é o Vanucci Nós estamos aqui hoje no Show Livre e nossa gravação foi muito legal Bacana, foi divertida, atendemos o pessoal que andou fazendo perguntas na rede social E logo mais, vai estar aí pra vocês procurarem nas plataformas digitais e também no YouTube E todas as plataformas digitais vão encontrar aí esse show de hoje, tá bom gente? É isso aí, não perca não É isso aí